Finalmente, conseguimos ficar a sós. Tô nem acreditando... Que horrível! É o pior dia da minha vida! É? Eva, percebeu que tamo ocupados? Não tô nem aí pra isso! Eu tô com um problemão! Suco de sangue! Querem me levar pra um orfanato! Para de inventar, vai! Toda semana você fala a mesma coisa pra gente! Não, não, não! Agora é verdade! Descobriram que eu moro com a minha tia! Aham! A gente acredita! Vocês são tão insensíveis! Ariel! Minha filhinha! Por que você fugiu de casa? Se vocês são contra o Dylan, a gente vai morar em uma ilha! E vamos viver uma vida longa e feliz! Então tenta! Não vou tentar! Vou fazer! Tchau! Ariel! Tô com tanta saudade da minha filha! Minha filha! Minha filha! Ai! Desculpa! Você é a Eva, né? Ei! Por que tá chorando? Querem me colocar no orfanato só porque eu moro com a minha tia e não com a minha mãe! A minha filha foi embora de casa! Deixa eu adotar você! O que houve no meu quarto? Ah! Que cheiro insuportável! Meus olhos tão lacrimejando! E um pouquinho mais aqui também! Ah, Cris! E aí? Parei com isso! É perfume de verbana? Aham! Cheiro gostoso, né? Você tá maluca? Verbana é veneno pros vampiros! E o que você tá fazendo na minha casa? Bom, a dona Cris me adotou! Agora você é meu irmão! Não encosta em mim! O que foi que você fez no meu quarto? Ah, só dei uma arrumada e tirei as teias de aranha! E quem te deu permissão? Cadê o Thomas? Quem é Thomas? A aranha da Ariel! Ah! Junto com as teias de aranha! Thomas! Por que tá tão bravo? Agora eu não sou apenas a amiga da tua namorada! Nós somos família! Cai fora! Se não, substitui a Ariel! Ah! 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 Cris! Quantas vezes vou ter que falar pra entrar normalmente no quarto sem esses truques de vampiro? Ah! Foi mal! Mas é mais rápido se eu venho voando! E é um assunto urgente! A Eva... Para! Eu já tô sabendo que teus pais adotaram ela e você queria expulsá-la! Sim! Ela empresteou a casa inteira com verbana e jogou fora o Thomas! E daí? A gente não acreditou na história do orfanato! E agora, se ainda quer expulsá-la de casa, a Eva é minha amiga! Beleza! Se acalma! Eu não quero brigar com a Eva! Mas ela tem que entender o que pode e o que não pode numa casa de vampiros! Tá! Vou tentar falar com ela! Não fica felizinho não! Tô do lado da Eva! Tô do lado da Eva! E a Eva? Depois você fala com a Eva! Cassie! Não tô brincando! Vai, por favor! Tá! Depois me liga! Tyler! E aí, irmãozinho? Caramba! Fui parar numa família de vampiro! Eva, você também não anda se comportando! Eles te acolhem e você já começa a mudar tudo dentro de casa! Ei! Você tá do lado de quem, afinal? Do teu! Ai! Quer ajuda? Quem é você? Como apareceu aí? Só tô querendo ajudar! Prontinho! Uau! Que menino estranho, né? Parece mais um vampiro! Tudo é possível! Inclusive, eu ouvi eles falando que o irmão do Chris veio pra cidade, mas ainda não vi ele! Caramba! Então o Chris tem um irmão e nunca me falou nada! Obrigada! Até logo! Toma cuidado! Desculpa! Cassie! Sim, eu só que é assim... Ahn... Bom... A gente tá indo! Cris! Para! O Tyler é teu irmão! Temos que mandar ele de volta! Ele é perigoso! Por que você fez isso? Já se esqueceram do que ele fez? Por causa dele, todos nós temos problemas! O Tyler mudou! Você deveria ficar feliz que o teu irmão voltou pra família! Toma! Bebe-se a calma! Eu não tô com fome! Já tô sentindo o clima caloroso dessa família! Ué? Por que o silêncio? Oi! Tá fresquinho! Que lindo você voltou! Nossa garotinha! Você falou que ia ficar com o Dylan e nunca mais ia voltar! A gente terminou! Não deu certo mais! Tá parada aí por quê? Não tá feliz de me ver? Eu já sabia que ia dar nisso! Você e relacionamentos não combinam! Hum... Bela opinião que você tem de mim! Tomara que você e a Cassie termine! De jeito maneira! Além disso, a amiga dela, Eva, mora aqui! O quê? Nossos pais vão explicar isso pra você! E sobre o Tyler também! E aí? Tá mexendo aí por quê? Cai fora! Achei! Quer me falar quem é ela? Você não sabe quem ela é? É a Cassie! A vampira que nós dois namoramos há 100 anos atrás! Sim, mas ela me escolheu! Você não quer me explicar por que a tua namorada atual é igualzinha a ela? E também se chama Cassie, hein? É só coincidência! Coincidência? É minha chance de me vingar de você! Tá afrontando o quê? Você me roubou aquela Cassie, então eu roubo essa! E se não der certo, eu devoro ela! Ela não é uma vampira, né? Experimenta tocar um dedo nela! Vou experimentar! Acho que tá na hora de conhecer o Tyler! Oi, Tyler! Eu sou a Eva, a sua vizinha de quarto! Tô ligado! Ah! Eu soube que... Você viajou pra Europa? Por que você voltou? Cai fora! Não quero falar contigo! Ah, droga! O primeiro vampiro que eu gostei, ele saiu correndo! Ah! Monstro! Parece o leitão berrando! E eu? Vou... Você voltou? Sim! Tá na hora de você cair fora da minha casa! Oh, não! A dona Christy tá me expulsando! Não! Ela tem pena de você, orfanzinha! Mas eu não! E eu mesma vou cuidar disso! Você calma! É sério? Tá protegendo essa otária! Cai fora, Ariel! O Chris tem razão! Eu não deveria ter voltado! Obrigada por ter me salvado! Calma! Não foi por você! Eu só pensei que você... Pudesse me ajudar com uma coisa! Fala pra Cassie te encontrar na lanchonete! E não ouse falar com o meu irmão, entendeu? Entendi! Por que tá tão nervoso? A gente só se viu uma vez! O Tyler é perigoso e traiçoeiro! Tá, bora! Pera! Coloca isso! E nunca! Nunca mesmo tira do pescoço! Tá! A Eva quer me ver na lanchonete! Ah! De novo essa Eva! Vem comigo? Não, não! Valeu! Já basta em casa! Tá! Depois te mando mensagem! Cadê a Eva? Ela falou que era urgente, mas nem chegou ainda! Ah! Tá fazendo o que aqui? Oi, Cassie! Eu vim conversar... Contigo! Não chega perto de mim e cai fora! Eu vim me encontrar com minha amiga! Que grosseria! Nós nem nos conhecemos! Eu sei quem você é! Sai daqui! Acho que você gosta de mim! Nunca! Nunca! Eu sei tudo sobre você! E agora... Você quer... Me beijar! Você é louco mesmo ou o quê? Por que não deu certo? O que você fez? O pingente! Me deixe em paz! Antes que eu conte tudo pro Chris! Acredita? Ele tentou me beijar! Ai! Acho que você... Tá exagerando! Tá na cara que o Tyler gosta de mim! Como sempre! Que foi? Você tem um namorado vampiro e eu não posso! Ah! Olha! A Kitty desapareceu! Ah! Zack! O que houve? Kitty! A minha Kitty sumiu! Mas como? A gente se viu ontem! Ela desapareceu enquanto voltava pra casa! Sumiu do nada! Sem pistas! Nem testemunhas! Caramba! Bom! Vou continuar colando cartazes! De repente alguém viu algo! Acho que eu já sei! Foi o Tyler! O Chris disse que ele é perigoso! Eu já acho que foi a Ariel! Ela é uma idiota! Espera aí! A Ariel voltou? Bom! Sim! Será que um dia o Chris começa a me contar as coisas? O que é isso? Salada com alho? Por que você está jogando alho pela casa? Por que alguém está comendo isso? A Eva! Estou perdendo a paciência com ela! Ah! Vocês estão aqui! Ué! Cadê a minha salada? Eu não terminei? Quantas vezes eu tenho que falar que não entra alho nessa casa? O que eu posso fazer se a minha comida é preferida? A sua franguinha! Que tal eu te devorar agora? Ariel! Você se deu mal! Eva! Eva! Nos dê licença! É uma conversa em família! Eu não... Sou família? Eva! Depois a gente fala com ela! Primeiro lidamos com a Ariel! Por que eu de novo? A Eva empeteou a casa inteira com esse alho e a culpa é minha! Fala pra gente o que é isso! Uma garota que sumiu? E o que eu tenho a ver com isso? Não se faça de boba! Você devorou ela! O quê? Vocês acham mesmo que foi a Ariel? Por que não, Tyler? O teu irmão mudou! É claro! Eu que sou a vilã da família! Ariel! Deixa ela em paz! Zach, eu tava pensando! Deixa eu te ajudar! Beleza! Tô ficando meio cansado! Uhum! Cassie! Que pesadelo! Eu tô fazendo as minhas malas! Por que? O que que houve? Eles me odeiam! Eu prefiro morar num lixão! Não se desespera! Eu vou ir pra gente resolver tudo! Calma! Desculpa, Zach! Preciso ir! Nos encontramos de novo! Eu falei pra não chegar perto dela! Por que? Tá tão nervoso! Estamos só conversando aqui! Fica longe dela! A Cass é minha namorada! Ela só tá contigo porque ainda não me conhece direito! Dá pra parar? Eu tô bem aqui! Cris, o que que é isso? Repetindo a história do Dylan? O Tyler era mais perigoso que o Dylan! Em vez de brigar com teu irmão, você devia parar de perturbar a Eva! Ela tá acabando comigo! Seria melhor ela ter ido pro orfanato! Ah, então é assim que você trata as minhas amigas? Se você é contra a Eva, você é contra mim! Cassie! Vocês dois têm um relacionamento perfeito! A gente vai fazer as pazes amanhã! E você não vai tirar proveito! Veremos! Cadê a Cassie? Ela nem me liga! Uau! Tá indo a algum lugar? Aham! O mais longe possível! Eles me odeiam! Bom, eu não te odeio! Sério? Sim! Eu só não ligo pra você! Por que você tá fazendo isso? Pensei que você fosse me ajudar a me entender com o Chris e com o Ariel! Se acalma! Pega isso! Obrigada! Eu não posso ajudar você, mas você pode me ajudar! Eu não vou fazer coisa nenhuma por você! Vai fazer sim! Você vai pegar o pingente da Cassie e trazer pra mim, entendeu? Eu vou trazer o pingente da Cassie! Boa menina! Você já tá quase pronta, né? Uhum! Hoje tem festa de vampiro! Inclusive, como estão as coisas em casa? Desculpa, eu briguei com o Chris e acabei nem indo falar contigo! Relaxa! Tá tudo bem! É? Fico feliz! Você vai pra festa? Claro! Só que... Tá faltando algo! Pra eu poder completar o meu look! Ah! Posso usar essa pingente? Desculpa, mas eu prometi pro Chris que não ia tirar ele! Fala sério! Se os dois brigaram, ele que se preocupe! Não! Já fizemos as pazes! Não vou tirar! Eu e o Chris! Somos família! Ele não vai ligar! Eva! O que que deu em você? Desculpa, mas... Eu preciso muito desse pingente! Eu não vou emprestar e ponto final! Chega! Bora pra festa! Para de mexer nesse cabelo! O que que você quer? Nada! Comida de um ano é uma porcaria! Mas maçã até que não é tão ruim assim! Fala logo! Eu tô falando pra você nem perder tempo se arrumando! A Cassie não vai tá nem aí pra você nessa festa! Ela vai tá comigo! Como você me irrita! Já chega! Não se mete, Ariel! É assunto nosso! Para de implicar com o Tyler! É isso aí! Escuta tua irmã! Ela é mais esperta que você! Por que tá defendendo ele? As pessoas tão sumendo e tão suspeitando de você! Tô nem aí pro que pensam de mim! Nós somos família! E eu não vou deixar vocês brigarem por uma garota! Vai fora! Idiota! Tyler! Tava te esperando! Trouxe o pingente? Não! Idiota! Eu preciso do pingente! Porque você mesmo não tira do pescoço da Cassie! Se é tão forte, é só pegar e puxar! Não! Não posso! Ele tem verbena e vai queimar as minhas mãos se eu encostar! Enquanto ela tiver com o pingente, eu não consigo hipnotizá-la! Você tá querendo hipnotizar minha amiga? Parada! Você vai esquecer de tudo que acabou de escutar! E aí? Bora pra festa? Não vou alugar nenhum contigo! Você não pegou o pingente! Por que você tá fazendo isso? Eu sou tão boazinha contigo! É só um pingente idiota! Não! A única coisa idiota aqui é você! Superficial e inútil! Ei! Dá pra ter mais cuidado! Alunos idiotas! Só! Dona Arya! Sentiram minha falta? Não te vejo há 50 anos! Podia demorar mais 50! Ah! Qual é, mano? Relaxa! Então resolveu convidar petiscos pra festa! O Chris tá preocupado que a cidade desconfie de algo! Aí ele convida as pessoas para as nossas reuniões! Saquei! Oi, pessoal! Cassie! Quando eles fizeram as pazes? Só meia hora depois da briga! Mas cadê a Eva? Ela veio na frente! Chorando no banheiro da escola! O quê? Cris? Eu não fiz nada! Para de fingir! Você e a tua irmã magoaram a Eva de novo! Oh! Ah! Como vocês são irritantes! Vou ficar correndo aqui até quando? Oh! Queria ir pra casa! Por que tá chorando? Foi o Chris e a Ariel? Não! Eu sou uma idiota inútil! Por isso ninguém quer ficar perto de mim! Como assim? Quem que te falou isso? Todo mundo sabe disso! Até você já está cansada de mim! Você só é minha amiga porque tem pena! Eu sou tua amiga porque você é gentil e legal! Você sempre me ajudou! Sem você eu nem teria começado o meu namoro! Sério? Claro! Você é minha melhor amiga! Tá! Eu acredito! Então, bora pra festa? Aham! Droga! Quem deixou esse balde idiota aqui? A faxineira Mia tava aqui! Pera! Ela nunca deixa esses baldes, vassouras e esfregões! Ela sempre leva tudo com ela! Verdade! Parece que ela desapareceu! Tipo... A Kitty? Tyler! Então foi você! Cassie, cê calma! O que que houve? A faxineira sumiu! Alguém raptou ela! Que nem a Kitty! Não fui eu! Eu tava aqui com o Chris! É! O Tyler não saiu! Finalmente! Achei um coquetel decente! Foi a Ariel! Meu coquetel! Você ficou louca! Você tá pegando as pessoas! Já chega! Agora você já era! Não, Ariel! Não encosta nela! Sai fora da minha frente, Chris! Desde que a Eva apareceu lá em casa, a gente só briga! Chris! Faz alguma coisa! Ariel! Se acalma! Já cansei disso tudo! Tyler! Ela é... Ela é minha amiga! Como que cê tá? Tô... Assustada! Bora tomar uma água! O que foi isso? Não sei! Mas vou ter que apagar a memória de alguém de novo! Não faz barulho! Pode falar do que aconteceu! Na festa! Eu fiquei cansado dessas briguinhas idiotas por causa da Eva e queria botar um ponto final nisso! Não é isso, seu idiota! Vamos brigar de novo? Bora! Primeiro você tem que confessar uma coisa! Se apaixonou pela Cassie? Eu só queria roubar ela de você pra poder me vingar! Não vem com essa! Você nunca muda de ideia! Ela pediu pra não encostar na Eva e você recuou! Me deu preguiça! Não mente! Tá! Beleza então! Sim! Eu me apaixonei pela Cassie e ela será minha! Você não vai ousar! Eu e a Cassie nos amamos! Ela é minha! Demorou! Se ela realmente ama você e não sente nada por mim, eu caio fora de vez dessa cidade! Não! Você vai cair fora agora! Não! Primeiro eu vou falar com a Cassie! Que dia horrível! Tomara que eu consiga dormir! Não se preocupa! Não vou machucar! Como se desse pra confiar! Que que tá fazendo? Eu sou namorada do teu irmão! E você não gosta de mim nem um pouco? Não! Tá! Por que você tirou meu pingente? Eu tenho que te falar uma coisa! Não! Você vai me hipnotizar! Só me escuta! Cassie! Eu amo você! Mas alguém como eu não te merece! Meu irmão sim! Tyler! Eu... Cassie! Vou te deixar em paz e não vou mais te perturbar! Não quero que você se preocupe comigo! Então... Você vai esquecer tudo o que eu falei pra você agora! Mas quando que eu tirei o colar? É! Ainda bem que meu irmão finalmente foi embora! Aham! Se Ariel também fosse embora, aí seria perfeito! Eva! Já combinamos! Eu e Ariel não vamos mais incomodar! Eu lembro! Eu lembro! Cassie! Por que tá tão triste? O Tyler foi embora! Se anima! Eu tô feliz! Mas ele foi embora do nada! Vocês brigaram por mim? Não! É que o Tyler nunca fica muito tempo no mesmo lugar! Eu descobri tudo! Eu achei! Achou, Kitty? Não! Eu vasculhei todos os arquivos! E achei isso aqui! Há 30 anos atrás, várias pessoas sumiram! E até hoje não foram encontradas! Beleza! Mas como isso nos ajuda? Olha, a única coisa que se sabe que tava envolvida nisso! É esse artefato! Temos que achá-lo! Acho que eu sei onde procurar! Que lugar é esse? Uma bruxa morava aqui! Bruxa? Cassie! Vamos embora! Eva, não se desespera! Não tem mais bruxa nenhuma! E precisamos achar o artefato! Não é isso aqui, não? É? E como que funciona? Passa pra cá! Você pode acabar quebrando! A gente tem que descobrir logo isso! E achar os desaparecidos! Será que eu posso ajudar? Tyler? Você não tinha ido embora? Pra tua sorte, não tive tempo! Senão você tinha feito besteira com isso! Tyler! Então você sabe o que é essa coisa? Sim! Eu já encontrei um parecido! Isso abre um portal pra vida após a morte! Eu já sabia disso sem você! Idiota! O que você fez? Cris! Cris! Segura minha mão! Cris! Eva! Não! Pris! Galera, adivinha o tema desse vídeo? Apesar que não precisa adivinhar se vocês já assistiram ao episódio. Mas é sobre vampiros! Nós lemos os seus comentários e percebemos que vocês queriam muito um novo episódio sobre vampiros. Então a gente gravou. Esperemos que vocês tenham gostado. Escrevam nos comentários o que vocês acharam. Inclusive, pessoal, escrevam nos comentários se vocês lembram porque os nossos vampiros não têm medo do sol. E se vocês não lembram, vejam o nosso episódio anterior sobre vampiros. E... Sim, vejam todos os episódios! Vejam todos! O comentário com a resposta certa que tiver mais curtidas, a gente vai mandar um oi em um dos próximos vlogs que a gente fizer. Uuuuh! E hoje, teremos um desafio! Aham! Um desafio muito interessante em que a gente tem que falar de três fatos sendo que dois são verdadeiros e um nós inventamos sobre nós mesmos e a gente tem que adivinhar. Temos que adivinhar! Ah, vai ter que adivinhar! Qual que é a mentira? Isso! Né? Espero que vocês tenham pensado em algo porque eu não. Bora começar! Mesma coisa aqui. Sinto dizer. Quem vai primeiro? Ah, eu começo. Então, temos aqui algumas guloseimas. guloseimas. Elas são... Aham! Isso não é guloseima! É, eu também. Bora! Eu quero ir por último. Que medo! Então tá, galera. Eu começo. Bora! Eu acredito em você. Eu tenho muito medo de aranha. Segundo fato. Eu tenho uma alergia séria a amendoim. E terceiro fato. Aham... E terceiro fato. Na infância, Aham... Eu... Eu tocava... Aham... Bateria. Bom, eu acho que... Acho que você mentiu só pra tocar bateria. A bateria? É o que eu acho. Não consigo imaginar você tocando bateria tipo uma menininha de seis anos de idade tocando aquela bateria enorme. Sim, verdade. Essa não é que você mentira. Mas se ela tiver um ouvido pra música, é possível. Isso ela tem, óbvio. Ela quer dar melhor que todos nós. Essa é a resposta de vocês, então. Qual o segundo fato? É que eu tenho alergia a amendoim. Ah, sim. Eu acho. Então vocês acham que é mentira que eu tocava bateria? Ah, sim. Eu acho. Eu também. Todos concordam? Aham... Acho que sim. Você ia falar outra coisa? Eu acho. Eu acho. Eu acho que é alergia a amendoim que é mentira. Beleza. Tá. Alergia. Harry? É mentira, é. Alergia a amendoim? É. E todas nós vamos pela bateria. Então fica a bateria? Isso é a democracia. Fica a bateria? Sim. E resposta errada. Eu tocava bateria. Aquela de banda marcial. Oh. Ah, entendi. Ah, e a alergia é mentira. Boa. Eu falei. Agora a gente vai ter que comer alho mesmo do Harry. Eu falei. Que coisa contrária. Não, não, mas agora a gente vai comer o meu docinho. Aqui a gente come um doce. Minha intuição me ajudou. Parabéns. Eu vou querer esse daqui. Vamos continuar. E esse. Você agora. Não, agora deixa o Harry. Eu? Isso, vai. Tá, vamos começar. Já que ele tá assim. Primeiro fato. Já dirigi um carro. Aham. Segundo fato. Aham. Eu estou fazendo academia. Espero que acreditem em mim. E terceiro fato. Aham. Espero que acreditem em mim. Para o terceiro fato. Que eu era criança. Eu tinha medo de... Nadar. Mas agora eu nado. Qual é a mentira e qual é a verdade? Eu acho que o terceiro é mentira. Porque você demorou tanto pra você pensar. Eu também acho. Também acho. Todo mundo vai no terceiro. Come o alho, Harry. É, vai comer alho. Galera, se vocês gostam de alho, eu mando pra vocês. Presente exclusivo. Ele vai dar uma mordida e depois manda pra vocês dois. Eu não vou deixar babado. Vou mandar um alho inteiro. Vai, você não vai fugir. Vai, 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 vai. Tó. Escolhe o mais bonito pra você. Eu quero o menorzinho. Esse aqui, que tá mais limpo. Vai. Vai. Harry. Ah, beleza. Você consegue. O Harry mandou bem. Mastiga, mastiga. Vai. Cassie. Cassie, você. Ai, gente. Vai dar tudo certo. Bom, primeiro fato. Eu já pulei de paraquedas. Aham. Segundo fato. A minha cor preferida é azul claro. E terceiro fato. Eu adoro pomelo e toranja. Acho que o primeiro é mentira. Com licença. Se você segue o nosso perfil do Instagram, então você sabe qual desses fatos é verdade mesmo. Porque a Cassie já respondeu umas perguntas. Aham. Eu sigo o perfil no Instagram. Então eu sei que a Cassie adora o azul claro. Aham. Siga o nosso perfil também pra ter certeza. Aham. Acho que o paraquedas é mentira. E toranja? Acho que o paraquedas é mentira. Eu acho. Aham. Pera. Deixa. Conhecendo a Cassie, eu acho que ela pularia de paraquedas. Sim, sim, sim. Mas sei lá porquê. Eu acho que ela não gosta nem um pouco de toranja. Por favor. Fala que é mentira. Galera. Ah. Aqui rufem os tambores. Ela não pulou de paraquedas? Não pulou? Eu não pulei. É só o sonho que eu tenho. Então vai agora. Pega um doce. Aham. Quem vai agora? Acho que a Cris tem que ir. Também acho. Vai, Cris. Tá bom. Três fatos sobre mim para vocês me conhecerem melhor, tá bom? Primeiro fato, eu tenho um medo de altura. Segundo fato, eu tenho um e cinquenta de altura. Um metro e cinquenta? Isso mesmo. Beleza. Não. E terceiro fato, minha cor preferida é violeta. Eu acho que a cor é violeta. Absoluta. Absoluta. Absoluta mentira. Eu acho que... Qual foi a primeira? É. Eu tenho um medo de altura. Também. Eu acho que é mentira. Eu já vi a Cris escalando. O teto da casa. Eu voto na cor violeta. Também. Que mentira. Mentira. Dois a dois. Estamos empatados. Democracia perfeita. Eu resolvi confundir a cabeça de vocês. Eu fiquei mais tempo de propósito pensando na minha cor preferida. Mas ela é violeta mesmo. E a minha mentira é que eu tenho um e cinquenta de altura. Sério? Eu sou mais alta. Eu sou mais alta. Da hora. Eu também tenho um e cinquenta de altura. Então, perguntei o nosso, né? Assim, ó. Eu consegui enganar vocês direitinho, hein? É. E agora só eu que comi alho. Beleza. Beleza. Legal. Agora é a Ariel. Bom, primeiro fato. Eu amo a cor preta. Segundo fato. Eu gosto de andar de carro. Vixe, tô demorando. Pega nada. Beleza. Pega nada. E o terceiro fato. Eu amo cantar em casa. Certeza que você ama cantar em casa. É, isso aí. Nem se discute. Se adora cantar, não é só em casa. Deixa eu contar pra vocês uma coisa da Ariel. Ela canta o dia todo, o tempo todo e durante os intervalos. E pra encontrar a Ariel, é só seguir o canto lindo dela. Foi seu casmo esse canto lindo? Foi um elogio. Eu adoro ela cantando. É muito da hora. Obrigada, obrigada a nossos atores maravilhosos. Eu voto no primeiro. Cor preta. Esse, cor preta. Eu voto no carro. Você me deixou confusa porque eu acho que você gosta de dirigir, gosta da cor preta e gosta de cantar. Ih, eu acho que você confundiu em outras coisas que você gosta mesmo. Ih, não falou nada que você não gosta. Ih, você adora se vestir de preto. Não é possível que você não goste de carro. Você tem cara de que adora dirigir. Tá, mas eu escolho esse. Três votos no carro. É. Ai, gente. Você não curte dirigir? Isso. Olha, é delicioso. Não, não. O fato era a Ariel curtir andar de carro, não é? Isso. Eu curto andar de carro. Ah, você gosta de andar como passageira? Ah, sim. Eu não falei direito. Eu curto andar de carro, mas como passageira. Então você não curte a cor preta? Não. Sério? Uma pergunta. Que cor você curte? Vermelho? Eu amo a cor rosa pastel. Não sei porquê. Mas ultimamente eu tô obceicada por essa cor. Então é. Hora de comer um docinho. O peixe de coisa que o doce ganhou. Ah, com certeza. Eu sou uma vampira. Como eu vou comer alho? É, eu entrei mesmo no papel. Meninas, eu quero fazer um grande pedido. Sejamos justos. A amizade ganhou. Me dá um doce. Tá. Beleza. Obrigado, obrigado. Eu sei que você queria que todo mundo come esse alho. Então eu tô feliz que você quis comer doce. Pode pegar. A gente não quer comer nenhum alho. Bom, pessoal. Obrigada por ficarem com a gente nessa noite maravilhosa. Bom, sei lá. Noite, manhã, dia. Tomara que tenha gostado desse vlog. Eu pelo menos gostei bastante. Nós gostamos. Eu gostei. O doce tá gostoso. E até o alho também. Tá tudo gostoso. E agora vamos nos despedir. Pera, não esqueceu de nada. Do que mesmo? Bastidores. 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 Um, dois, três. Enquanto ninguém tá vendo, isso vai pros bastidores. Era pra gente gravar a cena, mas deu errado. Tá, bora. Tamo fazendo uma live agora. E a terceira mão. Terceira mão. Terceira mão. Agora a gente vai voltar lá pra ver se termina de gravar ainda hoje. Aham. Já tô cansado de... Aqui tem alho ou não? Mas será verdade. Obrigada. Você... Você não quer me explicar porque ela... Olha ele! O que tá fazendo? Cassie, o que foi isso? Eu demorei demais pra falar. Ela sumiu! Ela... Já chega! Meu dente soltou! Apagar a memória. Ahahahah!